Oi, meus amores! Se você ainda não me conhece, eu sou a Pri Barizon, consultora de imagem e influencer digital e hoje eu vou mostrar pra vocês 5 looks super estilosos pra vocês arrasarem no inverno. Isso mesmo, eu vou mostrar pra vocês quais são as peças e os looks que eu considero mega estilosos pra vocês arrasarem agora no inverno. Antes de eu mostrar, lembrem de se inscrever no canal, deixar o seu like se você já gostou do vídeo e também me acompanhar lá no Instagram que é o arroba Pri Barizon. Ah, e lá no final desse vídeo eu contei o tema do próximo vídeo aqui do canal. Assim vocês já podem deixar aqui nos comentários as suas dúvidas, sugestões. Então assistam até o final pra vocês saberem qual é o tema do próximo vídeo. Começando com o primeiro look do vídeo de hoje, olhem só que lindo, todo off-white, clarinho, com um verde-mento aqui na saia. E eu vou falar pra vocês, vou explicar todos os detalhes. Começando pelo tricô super quentinho, que traz uma tendência que tá super forte agora pro inverno. Que são as mangas bufantes deslocadas. Começou com a manga bufante aqui no ombro, aquela manga mais certinha, estilo princesa. E agora, manga bufante que tá bombando, são essas assim, olha, deslocadas, tão vendo? E olha como fica super charmoso e ajuda a tirar o volume aqui de cima. Então se você tem o ombro largo, é bacana vocês investirem nessa manga bufante e não no aqui do ombro. Agora, vamos usar essa saia. Olha que linda! É uma saia que normalmente você pensaria em usar só num look de primavera, look de verão. Mas aí eu combinei com o tricô, que é mais pesado, que traz esse look mais quentinho, com cara de inverno. E não despece, olha só, eu coloquei o meu coturno. Coloquei o meu coturno, olha, off-white, tão vendo? Olha como ficou super bonito, muito moderno, bem estiloso e ao mesmo tempo muito feminino. Então, pensem em trazer peças de verão com peças de inverno. Essa saia que normalmente eu pensaria só em usar no verão, eu trouxe, olha, pra um look mais de outono e inverno. Olha que lindo que ficou! E se tivesse ainda mais frio, jogaria um casaco também off-white aqui em cima. Me contem, gostaram? Então, aqui, as peças que eu acho super estilosa. Tricô com a manga bufante deslocada e uma saia longa ou um vestido. Gostaram? Aqui está mais uma opção de look pra vocês arrasarem no inverno. Trouxe um look que eu considero muito estiloso porque ele tem um conjuntinho. Tão vendo? Olha esse casaco oversized. Também, olha, com manga bufante deslocada. Os botões dele são bem ricos, enriquecem muito a peça, olha, são botões em pérola. E a saia também, olha, compõe junto com o casaco. Então, o conjuntinho deixa muito, muito fashionista, muito estiloso. E aí, eu coordenei com o meu coturno bege, tão vendo? E aqui, a ideia principal é também mostrar pra vocês looks mais claros. Porque eu sei que a maioria das mulheres sempre pensa em looks de inverno com preto, com um pão terroso, com no máximo um vermelho. Mas é possível a gente fazer looks claros, com off-white, todo branco e ficar super estilosa e quentinha. Olha só. Gostaram? Me contem aqui nos comentários, hein? Agora vamos à terceira opção. Outro look que eu amo, que eu acho super estiloso pro inverno, é você usar um look com uma bota de cano alto, que é uma super tendência agora do inverno. Ela pode ser de cobra, ela pode ser no estilo croco, que também tá muito em alto, tá bem forte. E você usa por baixo, olha, base toda monocromática. Então, eu vou colocar uma base neutra, preto. E em cima, o trendcoat. Então, vocês misturarem a bota de cano alto com o trendcoat, meninas, pronto. Vocês estão prontas pra arrasar em inverno. E óbvio que aqui eu poderia finalizar com um cachecol preto, que é o que eu vou fazer. Tcharam! Olha só, coloquei um cachecol preto também, né? E aí eu poderia fechar o trendcoat e amarrar ele aqui na frente. Então, gente, fica aí de dica pra vocês. Dois itens que vão deixar o seu look super atual e super estiloso. O trendcoat. E sem falar que o trendcoat é uma peça super atemporal, que vale a pena você investir. E aí, ai, mas eu vou investir em um vermelho? Não precisa. Vocês podem investir no bege, que é o tradicional, num branco, num preto, tá? Então, fica aí a seu critério. Esse foi mais um look super estiloso agora pra vocês arrasarem no inverno. Olha só. Agora um look com um cara bem de menininha, bem feminino, com branco, rosa. E olha só, tem o tênis e a rosa, estão vendo? E aqui, o que eu fiz? Trouxe um look quentinho, porque tem casaco, tem um tricôzinho embaixo, mas também com tons claros. E essa coordenação de cores fica linda. O rosa, o cinza e o branco. E aqui, o que eu quero mostrar pra vocês, que deixa super estiloso, assim, instantaneamente, é o tênis colorido. O tênis colorido veio com tudo, e é só o começo. Então, se vocês estão aí pensando em investir num tênis colorido, num tênis de animal print, vale a pena vocês investirem. Porque tá super em alta, e a tendência é que ele continue. E pode ser assim, olha, com o cano baixinho, ou também com o cano alto. É uma peça, é um acessório que vai transformar sua produção, vai deixar moderno, fashionista. E olha só, vocês vão ficar quentinhas e super estilosas. Agora, vamos usar o último look do vídeo de hoje, um look também fashionista, estiloso. E esse eu vou usar uns tonzinhos de preto, pra vocês não ficarem bravas comigo. E aqui está o último look do vídeo de hoje, e a peça que vai deixar o seu look super estiloso no inverno, é a alfaiataria. E o que eu fiz aqui? Misturei vários estilos pra ficar ainda mais fashionista. Quem me acompanha aqui sabe que eu adoro desconstruir as peças, desconstruir os looks. Pri, como assim? Calma. Vou explicar. A alfaiataria, o blazer, normalmente as pessoas pensam em um look só pra escritório, um look super arrumado, com uma calça social, uma calça de alfaiataria, uma camisa. Mas ele fica muito fashionista, super moderno, se você usar numa proposta diferente disso. E foi o que eu fiz nesse look. Usei com shorts, jeans, estão vendo? Meia calça, coturno, e olha como ele ficou super estiloso, conseguem ver? Então a gente desconstrói a peça. E o blazer é uma peça que vai deixar o seu look de inverno, muito fashionista, junto com o coturno. Olha só. Então, esse aqui foi o último look do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui qual foi o seu look preferido. E agora, contando o tema do próximo vídeo, eu vou falar sobre as tendências que eu tô amando e também looks monocromáticos sem tédio. Me contem aqui nos comentários se você tem alguma dificuldade com esses temas. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo enorme. E aí E aí E aí E aí E aí